Oi, boa tarde, boa tarde, aqui é o Cláudio Borges, hein? Já tô aqui, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? A gente já abriu sua imagem? Abri a imagem, como é que eu abro a imagem? Ele tem lá embaixo, na sua direita, na sua esquerda, tem dois sinalzinhos, um microfone e uma câmera. Ah, tá, já vi aqui. Abriu aí? Ok. Opa, entrou? Tá dando pra ver a imagem? Sim. Ah, tá, então tá bom, é isso aí, companheiro. Já estamos aqui, estamos aqui, então. Você desculpa aí, mas eu não entendo muito. Opa, apareceu sua imagem aqui agora. Tá certo? Tá bom. Tá bom. Eu não entendo muito bem dessas tecnologias, não, tá? Não entendo muito bem dessas tecnologias, não. Quem entende disso é minha neta, e ela não tá aqui agora. Então a gente tem que ir. É só clicar no link e abrir a imagem, né? É, né? Abrir a imagem do som. Tá. Ok. É tudo intuitivo, né? Tá bom, meu companheiro. Vamos aguardar, né? Aguardar começar aí, né? Tá bom, então. Ah, tá. Tá bom, então. Tchau.